Fala pessoal, aqui é o Claudio do canal SerobiLinux, aqui na Twitch, SerobiLinux no YouTube, SerobiLinux Brasil e SerobiLinux Games, se inscreva por lá. Bom pessoal, hoje é a live de sábado, todo sábado tem, terça e quinta também tem, essa quinta não teve, vocês me desculpem. Não deu por falhas técnicas, não deu pra ter, mas nas terças e quintas nós voltaremos sempre por aqui. Essa live na íntegra estará no SerobiLinux Games, se inscreva por lá, fique ligado que se você não conseguir assistir ao vivo por aqui, vai ter sempre lá. E lá também tem dicas e tudo, no SerobiLinux Brasil, notícias e dicas de Linux, especificamente, não exatamente só pra jogos, mas tudo em si. Bom pessoal, eu já vou começar aqui, já estava na tela, não sei se vocês tinham visto. A tela do site SteamDB.info. Apesar do título, né, começando com Arc, do início, testando servidor nitrado. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que possam estar beneficiando o Linux. Algum jogo que esteja rodando, algum jogo que tenha recebido suporte. Vamos dar uma olhadinha aqui, rápida, e ver o que aconteceu, que alguns jogos deixaram de rodar. Vamos ver se eles voltaram. Um deles é, a gente pode ver daqui a pouco, é o Paladins. Primeiro, deixa eu colocar na tela, né. Aqui. Eu não estou aparecendo. Agora sim. Aqui é a tela do SteamDB.info. Não é um site da Valve, tá? Fiquem sabendo disso, não é. Mas ele captura as coisas que acontecem em tempo real na Steam. Por exemplo, a quantidade de jogadores nos jogos, né. Counter-Strike Global Offensive voltou a ser o primeiro. É, já é o primeiro já há algum tempo. Os outros perderam a força, vamos dizer assim. E é um jogo que tem versão para Linux, nativo do Linux, né. Dota 2 também é o segundo, né. Também é outro jogo que tem versão para Linux. O BG é o terceiro, mas não tem para Linux e nem roda no Linux. Apex é o quarto e é verificado para o Steam Deck. Ou seja, também roda no Linux PC tranquilamente, sem problema nenhum. Lost Ark, infelizmente, não. E tenho quase certeza que... Acho que nunca vai ter suporte, não. Porque os desenvolvedores não estão dando nenhum sinal de que vão dar suporte. E por aí vai, né. Mas não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver, por exemplo... Paladins... Que tinha recebido um suporte para rodar no Linux. Foi testado por pessoas ligadas à Valve para ter o suporte, né. Para rodar. Está jogável, entre aspas, né. Mas perdeu, não está mais jogável. Então, a gente pode dar uma olhada no site ProtonDB. E buscar aqui para saber se tem alguma novidade. Dois dias não roda. Então, continua não rodando. Continua não rodando. E não tem nenhuma alternativa, pelo menos neste momento. Fiquem ligados para mais atualizações. Vamos ver aqui no Proton... No GitHub do Proton, para ver se tem alguma coisa também. Aqui a gente vê se... Nas últimas mensagens, né. Há dois dias. As pessoas estão sendo chutadas, né. Do jogo. Pois é. A Valve tinha dado um aval de que... A Valve deu aval. Ih, acho que o microfone está alto, hein. Deixa eu abaixar um pouco. Não me lembro de ter aumentado. Não, eu acho que está bom. É porque, às vezes, quando eu dou um... Não, não, não. Dou um... Um grito. Waste of Pistols. Boa tarde, camarada. Primeira mensagem da tarde, depois que eu comecei. Já tem alguns minutos que eu já comecei. E... A galera está assistindo. Muito obrigado pela audiência. Audiência, obrigado pela primeira mensagem. Então, Paladins, infelizmente, não está. Tem um jogo... Tem um jogo que foi lançado há pouco tempo, chamado... Halo Infinite. Ainda não tem compatibilidade com o Steam Deck. Mas os desenvolvedores estão trabalhando para ter. Eu sempre esqueço o ir. Há três dias, o camarada parece que conseguiu, né? Sim. Tem um pequeno probleminha de desempenho, mas está indo. Há cinco horas, alguém colocou que... Não inicia a campanha. A campanha é a parte do jogo comprada, né? Rapaz, eu esqueci de instalar o Fall Guys. Pois é, a live de hoje ia ser com o Fall Guys. Mas eu esqueci de colocar para baixar. Não baixei. Deixa para a próxima live. Eu vou colocar hoje. Vou baixar hoje. Deixar já baixado, instalado aqui. Porque essa semana foi meio... Foi meio puxada para mim. Eu não consegui parar para... Para baixar o jogo aqui no meu sistema principal. E nem aqui no Manjaro. E aquele problema técnico de quinta-feira, né? Não teve live quinta-feira. Mas mesmo se tivesse, não ia ter Fall Guys. Pelo Heroic Games. Eu prometi, né? Infelizmente não. Outro jogo da época e desta semana. Também funciona bem. O Tanared. Ou sei lá como chama. Eu acho que é Tanenberg. Esse jogo, pessoal. Se não me engano, eu tenho ele na Steam. Que eu peguei em alguma promoção. Bom, então, Halo Infinity você testa por conta e risco. Parece que em alguns sistemas está funcionando. Testamos no Nobara, né? Que é uma distro Linux que recebe um monte de suporte, né? E... E parece que nele o Halo Infinity funciona. Em outras distros, não. Beleza. Então, esses dois jogos aí são os jogos que a gente... Infelizmente, infelizmente, ainda temos problemas de jogar. Queria dar uma olhada aqui rapidamente. No Arc Survival Evolved. Ele é verificado. Versão do Windows. Deixa eu ver se teve alguma atualização. Há 17 horas, eles apagaram um monte de coisa aqui do... Dos assets. Apagaram algumas imagens. Apagaram algumas imagens. Homestead. Que que é isso? Que isso? Ah, tá. Coisas que já foram, né? Algumas... Alguns eventos que já foram, eles apagaram. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Linux. Hum... Não. Tem nada do Linux. Há três dias eles atualizaram, mas não... Não tem uma novidade grande... Pra saber se está funcionando ou não. Depósitos. Como é que está a versão do Linux? Ainda está aqui? Está aqui ainda. Está com aquele problema ainda, né? De não estar rodando direito. Eles parecem que estão consertando nessa versão aqui, ó. Não é pública. Não tem como testar. Verdun. Mesmo os criadores do Verdun. Vamos dar uma olhadinha, então. Então, não tem nenhuma novidade. Beleza. Vamos dar uma olhadinha rápida nas últimas... Nas últimas notícias do Linux. Algumas coisas entrarão lá no... 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 No vídeo de notícias que tem toda segunda-feira no canal Serob Linux Brasil. Não perca. Não entram todas as notícias, porque é muita coisa. Mas eu tenho que ficar peneirando os maiores destaques. Cadeia Plasma 5.26... Iniciará rapidamente muitas outras melhorias. FFMPEG 5.1... Para mídias, né? FFMPEG é usado para mídias, né? Para... Execução de... De... Mídias, né? E com conversão... O OBS aqui, né? O OBS usa FFMPEG. Acho que eu ganhei a Microsoft... Nananana... Rockme... Arme... O Ray Tracing para a Intel, ó... Ganhou... 100 vezes... 100... Mais de 100 vezes melhorias... Tipo, 100x de melhorias. Game Mode. Alguém lembra de Game Mode? No Game Mode teve uma nova versão. Não confundi com Game Scope. Algumas vezes, em outras lives, eu falava Game Mode em vez de falar Game Scope. Game Scope é uma coisa, Game Mode é outra completamente diferente. Isso aqui que eu estou dando uma lida e estou achando muito bacana. O Drive Vulcan para placas AMD, o RADV, está recebendo um suporte chamado Mesh Shader. Mesh Shader. Texturas e sombreadores de malha. É uma coisa que foi criada para dar mais vida aos shaders, né? E aí fica uma coisa menos... Menos quadradona. Fica um negócio mais... A superfície do gráfico fica melhor, vamos dizer assim. E é uma coisa que vai ajudar a conversão de D3D12 para Vulcan. Estou dando uma lida nisso, estou entendendo direitinho. E talvez essa notícia a gente coloque no CERUB Linux Notícias na segunda-feira. E aí lá eu vou explicar mais ou menos o que é isso aí. Muitas notícias boas. Muitas delas estarão na segunda-feira. Aguardem. Aqui também eu dou uma olhada... É um site que eu também... Foronix, né? O site Foronix é o mais brabo. O Foronix é o mais brabo. O 95 Linux também é um site muito bacana para quem quer se informar sobre Linux. É legal também. Ele fala de coisas que o Foronix não costuma falar. Por exemplo, LibreOffice. É muito difícil o Foronix trazer novidades do LibreOffice. Tem muita propaganda, né? Esse site que tem propaganda em excesso é ruim pra caramba. Ah, VirtualBox. É muito difícil o Foronix falar de VirtualBox. De vez em quando fala, mas é muito difícil. Só quando tem uma grande novidade. Bom, é isso. São dois sites que estão tendo as notícias aí. Só para dar uma olhada rápida. Um site que eu gosto de dar uma olhada para ver se tem algum rumor de algum jogo recebendo versão nativa do Linux. TuxDB.com Provavelmente esse jogo aqui terá suporte a Linux. Sense. Como é que é? Sense's Midnight. As Aventuras de Árvore. Tree. E muitas outras coisas. Bacana esse site também. Show de bola. SteamOS do rolo. Também já saiu a nova versão estável. Ah, vamos dar uma olhadinha rápida. SteamOS rolo lá no GitHub. Acho que é esse aqui. Versão estável. 3.1. Será que é essa? Eu acho que é. Ah, tinha uma 3 beta não estável aqui, né? Agora vi a versão beta estável. Parece que agora dá para você instalar o SteamOS rolo, né? E ficar atualizando ele, como o SteamOS original lá do Steam Deck, né? Que recebe as atualizações e fica tudo bonitinho. Não dá quebras, né? Como dava algum tempo atrás. Algum tempo atrás você tinha que usar aquela versão para teste ali e tal. Se você quisesse uma versão mais nova, você tinha que instalar tudo de novo. Complicado, né? Aí você vai baixar um jogo de, sei lá, 50 GB aí e aí já era, né? Porque você vai ter que instalar tudo de novo. Aí você tem que baixar os 50 GB tudo de novo. Complicado. Dessa forma aqui eu acho que ficou mais bacana, né? Outra coisa, vamos lá ver o Verdun que o Ace of Pistols nos encaminhou aqui. Bom, esses dois jogos, o Verdun e o Tannenberg, tem aqui na Steam. Então dá para a gente ver, ó. Tannenberg, acho que é esse, né? Que a Epic está dando de graça. É, é esse. Ele tem versão nativa para Linux, pessoal. E é jogável no Steam Deck, então... Tudo bem que lá está de graça, mas eu acho que vale mais a pena jogar a versão nativa. Já que os desenvolvedores dão suporte aqui na Steam, né? Verdun eu tenho, nunca joguei. Eu tenho, peguei um pacote de jogos e nunca... Eu acho que eu devo ter instalado, mas nunca abri. E é baratinho, R$10,00. R$10,00. Mas lá está de graça, né? Eu não sei se eles vão dar suporte para Linux, né? Se está funcionando... Qual o anticheat que eles usam, né? Vamos dar uma olhada. E Unity Engine... É a Game Engine... Ah, cara, acho que eles usam... Não... Acho que não tem... Ih, não tem anticheat não, é? É porque é Online Services. Mas aí não é Easy Anticheat, Online Services. Hum... Cara, não... Não tem anticheat, será? Não precisa de anticheat? Ele usa o EAC? Só se for na Epic então, porque aqui ele não usa não. Aqui ele não usa não. Vamos dar uma olhada nos arquivos. É... Como é que vê os arquivos mesmo? Pequeno, né? É... É... 2 GB? É... 2 GB? Será que está naquela lá? Pode ser que esteja. Anti... EAC... Easy... Também não. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu joguei 3 partidas pelo herói que de boa. Hum... Show... Pode ser que esteja aqui. Vamos dar uma olhada. EAC... Também não. Easy... Também não. Anti... Também não. Cara... Se usar EAC então é só na Epic. Vamos dar uma olhada lá então. Se lá diz alguma coisa. Epic Games.com? É... Tannenberg. Tannenberg. Vamos dar uma olhada aqui na página do jogo. Vamos ver se lá nos pré-requisitos diz alguma coisa. Tannenberg. Não diz. Exige uma conta Epic Games. Tannenberg. De repente tem aquele aqui, vamos ver. Como é que se escreve? Tanenberg. Tanenberg. Ah, o Tanenberg. Vamos ver o anticheat dele aqui. Deve ter, né? Rapaz, não diz não, hein? Ant. Não diz não, não diz não. Rapaz, deve ser só baixando o jogo para saber qual anticheat que deve ter alguma pasta lá dizendo, né? É a C. Bom, então, quem já baixou o Tanenberg da Epic aí, divirta-se. Uma coisa que eu achei curiosa é do Lost Ark. O Lost Ark lançou uma... Não sei se é DLC o nome. Aqui tem uns pinguins, cara. Acho que é... Não sei. Eu não conheço esse jogo. Eu tenho que ver uma gameplay dele para saber como é que ele é. Acho que tem um negócio de pinguim. Quer ver? Skin. Skin de pinguim. Skin de pinguim. Olha isso. No Lost Ark. Skin de pinguim. Você joga como um pinguim. E não lançaram... E não deram suporte para ali. Que sacanagem, hein? Sacanagem isso. Tudo bem. E esse jogo aqui? Vocês já ouviram falar? Multiversos. Multiversos. E é da Warner. É de figuras da Warner. Tem Superman, Batman. Tem até Salsicha, Scooby-Doo. Deve ter o Scooby-Doo. Não vi Scooby-Doo aqui, mas deve ter. Perna longa. Tom Jerry, cara. Que coisa mais bizarra, velho. Cara, que jogo zoeiro esse, cara. Vamos dar uma olhada na página dele. Na Steam. Tom Jerry, olha aí. Aqueles bichinhos, não sei o que, de aventura. Hora da aventura, né? Olha lá, Batman. Acme. Caraca. 119 conto. Quem, né, se quiser se divertir com ele, tá um precinho, né? Complicado. Vamos ver aqui no ProtonDB. Parece que tá rodando no Lennox, hein? Mas eu não recomendo, não. Easy Antisheat foi ajeitado no lançamento Open Beta. O cara tá falando aí. Funciona fora da caixa. Todo mundo falando que tá funcionando. Então, sinal de que tá funcionando, né? Vamos ver aqui um negócio. Tá bom. Será que tem o .so lá? Não. Tem esse bonito aqui. EOS, SDK, Win64, Shipping. Eu acho que esses caras estão dando suporte pra Linux. Não tenho certeza. Provavelmente... Pode ser que sim, porque a galera tá dizendo que tá rodando aqui. Tá bonito. É um jogo bom pra se jogar na sala, né? Com a família, né? Tem todos os personagens mais conhecidos, né? Da face da terra. Bacana. Me registrei no beta, mas não recebi aqui ainda. E agora acho que o jogo já foi lançado, né? Então, eu acho que não tem mais beta e... Boa, tem bastante jogador, hein? Um dos jogos mais jogados da... Um dos jogos mais jogados da Steam, hein? Também não é um dos jogos mais jogados, mas tem bastante jogadores. É, é um jogo bem jogado. Passou de 5 mil pessoas jogando, já é um jogo muito... Que tem muito jogador. Ó, o FIFA 22, tem bastante gente, ó. Football Manager. Lançamentos populares. Ele é um dos lançamentos populares. Show de bola. Bom, então, vamos lá. Vamos... Vamos lá no... Eu vou ter que fazer um negócio aqui. A gente vai... Agora, pessoal. Vamos jogar Ark Survival Evolved. É um jogo que... É um... Esse vídeo aqui, do Ark Survival Evolved, né? Que eu vou começar a fazer agora. Ele deve ser separado... Dessa live aqui de sábado. Acho que ele vai ser um vídeo sozinho. Só gameplay, sozinho. Vou colocar esse vídeo sozinho lá no canal... Serob Linux Games. No YouTube. Lá não, aqui, né? Se você tá vendo no futuro. Porque eu acho que... Vale a pena a gente deixar ele separado. Vou fazer uma gameplay de Ark Survival. Jogando num... Num servidor nitrado. E nitrado é porque... Você consegue... É... Crescer no jogo um pouquinho mais rápido. Eu nunca joguei. Vou ser sincero pra vocês. Nunca joguei em servidor nitrado. Nunca. Mas a gente vai ver como é que é esse esquema aqui. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver... Eu tenho quase certeza que... Aquilo que eu faço durante muitos dias... Eu vou ter que fazer em algumas horas. Né? Em poucas horas. Né? Vamos lá. Tem um pulguinho aí na SteamDB. Aqui dá pra adicionar todos os jogos free na biblioteca. Também é bem fácil. Sério? De uma vez só. Caraca. Show de bola, hein? Depois eu vou dar uma conferida nisso. Que aí eu... Eu... Coloco por... Por popularidade. Aí vejo quais os jogos que tem mais jogadores e... E vou baixar aqui pra jogar. O final da página. Vamos dar uma olhadinha rápida. Será que é em Tools? Deve ser, né? SteamDB... SteamDB... Adiciona... SteamDB... Roda... AD... Free... Desde 2002. Ah, não, não, não. Tá em algum lugar aqui, né? Depois eu dou uma olhadinha nisso com calma. Por baixo de About. Será que tá por aqui? Abaixo do... Embaixo do About. Ah. Hum... Browse Extensions. Ah, aqui, ó. Instala... Browse... Nanana... Nananana... 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 Bom, eu tenho lá no... Abantel... A extensão dele instalada lá. Será que eu tenho? Acho que eu tenho. Eu tenho. Ou não tem mais. Depois eu vou dar uma olhada. Depois eu instalo isso. Bom, deixa eu fazer um negocinho aqui que eu preciso fazer. Porque, né? Eu vou começar agora o... Park Survive. Vamos abrir ele aqui. Vamos fechar... Vamos fechar aqui o... O Firefox. E vamos executar... A Steam abriu o arc e a gente começa já a fazer o esquema aqui. Vamos lá. Preciso mudar um negócio aqui que eu não mudei. Vamos ver. Vamos ver. Amém.